Música Esta é uma aula completamente dedicada ao uso de imagens satélites no sistema de informações geográficas QGIS. Eu espero que você possa aproveitar bastante essa aula e tire bastante proveito do uso dessas imagens. Bom, primeiramente eu vou falar aqui rapidamente sobre as palavras-chave. Nós temos mapa-base, temos também Quick Map Service e temos também HCM QGIS. São palavras-chave que fazem sentido ao nosso trabalho, principalmente para aquelas pessoas que desejam consultar uma informação com apoio de uma imagem de satélite. Mapa-base. Mapa-base seria imagens ou arquivos raster de uma conexão WMTS, conforme você aprendeu na aula anterior. A conexão WMTS vai descarregando as imagens em quadrículas e essas imagens são fornecidas por diversos provedores. O que Map Service é o nome de um complemento ou plugin para o QGIS, uma ferramenta de um terceiro, justamente para essa finalidade, descarregar na aplicação as imagens satélites. E temos também o HCM QGIS, que é uma outra solução voltada para o uso de imagens. Então vamos dar prosseguimento na aula de hoje, falando sobre imagens satélites e a sua importância para o sistema de informações geográficas QGIS. Bom, no roteiro de hoje você vai seguir as seguintes opções. Usar o Quick Map Service para adicionar imagens satélites ao seu projeto. Você vai usar o plugin HCM QGIS para essa mesma finalidade. E por último, eu vou mostrar uma conexão com o serviço de quadrícula XYZ, que vai favorecer alguns casos também. Muito bem, vamos iniciar o nosso trabalho a partir da nossa área de estudo. Estou visualizando os focos de incêndio do INPE, que é um material oriundo do banco de dados BD queimadas. Então, eu tenho a leitura para o ano de 2020 e 2021, uma leitura para 12 meses sobre os focos de incêndio ali no estado do Amazonas. E agora, para melhorar a nossa leitura, nós vamos adicionar imagens satélites. No menu Complementos, você vai clicar no item Gerenciar e Instalar Complementos. Em seguida, você deve focar sua atenção para a categoria Tudo, para mostrar todos os complementos. E você deve digitar Quick Map Services. Clique no objeto, ele vai dar uma breve descrição. Collection of Easy to Add Basemaps. Então, é uma coleção para você adicionar facilmente um mapa base. Um mapa base é uma camada WMTS, que vem direto de um provedor, um provedor de serviços. Pode ser o Google, pode ser a empresa responsável pelo ArchGIS, pode ser uma outra empresa também e assim por diante. Vamos instalar clicando no botão Instalar Complementos. Você aguarda o processo, você deve ter acesso a conexão de internet para instalar um complemento, é uma ferramenta do terceiro e é uma ferramenta externa. Se você estiver em uma rede com proxy, é preciso permissões para acessar a internet pelo QGIS, para instalar complementos. O complemento foi instalado corretamente, posso clicar em Close e posso fechar esse painelzinho Search. QMS, Quick Map Service. Após instalar o Quick Map Service, você deve clicar no menu Web, Quick Map Service e é necessário avançar para configurações adicionais. Você deve clicar em Cities. Na última guia, More Services, você vai clicar neste botão aqui, obter o pacote de colaboradores, de serviços de colaboradores. Você vai ter acesso aos diversos serviços de provedores. Você faz essa instalação local, tem que ser feita máquina a máquina. Então, diz que o pacote foi baixado, clique em OK, posso salvar. E agora, eu tenho acesso a todos os provedores de imagens. Bom, digamos que eu queira visualizar a extensão territorial do estado do Amazonas. Basta eu desabilitar as outras camadas e deixar o limite do estado. Obviamente, quando você adiciona imagens e satélites, a imagem é muito escura. Então, você deve trocar a cor do limite para uma cor mais clara, o verde claro, o branco, o amarelo, assim por diante. Então, clicando em Web e Quick Map Service, você vai ter inúmeros provedores de imagens. Tem a Microsoft Bing, você pode colocar Bing Satélite. Ele vai adicionar imagens e satélites do serviço Bing na região do Amazonas. Como eu falei, é preciso combinar a simbologia do objeto com a simbologia da imagens e satélites. Este é o serviço Bing Satélite da Microsoft. Você deve clicar na camada e clicar nas opções de simbologia, pelo painel Estilização de Camadas. E ali, você deve trocar a simbologia do objeto para uma cor de contorno mais clara, o branco, por exemplo. E você pode fechar o painel Estilização de Camadas. Como as imagens são escuras, você usa o branco, porque é uma cor clara, ou o verde, poderia ser o verde claro também. Você poderia selecionar o verde claro. Aqui pela roda, você pode selecionar aqui na roda. É o verde claro. Então, você tem a dimensão do estado do Amazonas. Então, bacana, serviço Bing Satélite. E posso ir clicando e adicionando mais serviços. Web, click Map Service, Bing, Bing Maps. Ou seja, ele vai mostrar os arruamentos do serviço Bing. E aqui nós temos o serviço de arruamento do Bing. Também temos do Google Earth. Você pode desabilitar o serviço Bing, clicar no mesmo local e adicionar o serviço do Google. Google Satélite. Você vai ter imagens de satélite do Google Earth para a região do Amazonas. Obviamente, analisando nessa escala, você tem uma determinada dimensão. Quando você aproxima-se, você pode ter uma outra dimensão do dado. Então, estou aproximando aqui. E eu vejo outra dimensão do dado. Cada vez que você vai se aproximando, o nível de detalhes da imagem de satélite vai sendo revelado. Então, tem aqui o aeroporto, tem aqui o perímetro urbano, tem aqui os corpos d'água, tem o porto. Você vê a pista do avião. E as imagens de satélite vão ser adicionadas. Quanto mais você se aproxima, maiores serão os níveis de detalhes que serão descarregados direto no seu computador. Então, este foi o complemento Quick Map Service. Vamos ao próximo complemento? Vou remover essas camadas. Seleciono as camadas. Botão direito, remover a camada. E agora, vamos ao próximo serviço. Complementos. Gerenciar e instalar complementos. Complemento HCM QGIS. Você tem o complemento HCM QGIS. HCM GIS, melhor dizendo. Marco o complemento e instalo o complemento. Então, o meu já estava instalado. Vai aparecer aqui. Ele tem um menu só para ele aqui, exclusivo. HCM GIS. Mapa Base ou Base Map Google Satélite. E ele vai descarregar o mesmo serviço do Google, só que é por outro complemento. Então, se por algum acaso, você tiver alguma dificuldade, se tiver alguma limitação para trabalhar com o Quick Map Service, você tem à disposição o HCM GIS. Então, podemos descarregar também o Google Maps. Essa é a visualização para o Google Maps. Pé Manaus. Vou desligar aqui o satélite. Então, você tem a perspectiva do Google Maps direto no QGIS. Então, tem outros serviços também que você pode utilizar. Tem aqui o Ezri Ocean. Isso que é legal para quando você vai visualizar em uma escala pequena. Quando você está bem afastado. E você quer visualizar, de repente, o oceano, coisa assim. Esse Base Map é bem legal para a questão de costa. Então, aqui, para ilustrar seus mapas, quando você estiver trabalhando nessa questão de costa. Vou desligar o Google Maps. Você consegue ver aqui, ele é bem legal. Ele mostra o relevo do fundo oceânico. Ele mostra ali o mapa, com essa tonalidade de relevo sombreado. E tem outros serviços também. E o último recurso relacionado a imagem e satélite são as conexões XYZ. Que são conexões também WMTS, que um programador separou e colocou à disposição. Funciona da seguinte forma. Você pode, aqui na base cartográfica, você vai receber esse dado. Você vai receber WMS e WMTS de alguns serviços. Google, Bing, Google Maps e assim por diante. Então, o que você precisa fazer? Você deve ajustar esses serviços XYZ para importar a imagem direto para o seu QGIS. Isso aqui é importante quando você precisa trabalhar com mapas e os textos estiverem muito pequenos. Quando você acessa pelo serviço XYZ, os textos, os rótulos que ficam sobre o mapa, por exemplo, os pontos notáveis, todas aquelas informações, ficam mais legíveis. Então, por exemplo, aqui, Google Maps. Eu tenho o link do serviço XYZ. Eu copio esse link do meu TXT estratégico. Venho aqui no QGIS e digito aqui embaixo. Está vendo aqui? WMS, WMTS e XYZ tiles. Ou seja, um serviço de quadrículas. Tile significa quadrícula, telha. Então, eu posso criar o meu próprio aqui. Tem uns que eu já criei e vou. Vou criar um para você ver agora como funciona. Nova conexão. Então, eu digito aqui Google Maps e colo o link daquele TXT. Simplesmente. Clico em OK. E agora eu posso descarregar o meu Google Maps direto no meu projeto. Só arrastar o arquivo e está aí o Google Maps. Aqui os rótulos são maiores. Os textos que trazem informações que são importantes. Vamos focar aqui nos focos de incêndio da Amazônia. Para contextualizar. Então, quando você começa a trabalhar com o serviço XYZ, os textos são maiores. Então, você pode perceber que os textos são mais legíveis. Ficam mais legíveis na hora que você... Principalmente quando você trabalha com a plotagem a zero, a um, tamanho maior de papel. O texto fica mais legível aqui do que em outros serviços. Às vezes... Deixa eu ver se consigo comparar aqui. Web, CookMap Services... Google... Google Road. Google Road é o Google Maps. Os pontos notáveis ficam mais legíveis. Isso é útil quando você está trabalhando com plotagem. Quando você trabalha com impressão, isso é muito útil mesmo. Então, essa dica é bem interessante sobre imagens satélites. Você pode adicionar esses serviços e realizar o seu trabalho. Seja com serviços do Google, Bing ou outro provedor de imagens. E assim nós terminamos a nossa quinta aula falando sobre os provedores de imagens satélites. E que você possa fazer uso disso para suas análises ambientais. E aí E aí Obrigado.